Seis pessoas foram baleadas na noite de sábado na rua Antônio Peixoto, em Bela Aurora, Cariacica. Dentre as vítimas estão mãe e filho. O tiro atravessou a perna esquerda da jovem de 21 anos e a mesma bala acertou de raspão o filho dela, uma criança de apenas dois anos de idade. Cerca de 20 pessoas participavam da festa. Na hora dos disparos, houve pânico e correria. Foi poucos minutos que eu tinha chegado, meu filho comendo carne. Aí chegou um carro, aí começou, achei que era fogo de artifício para comemorar o aniversário dela, como se fosse surpresa, aí acabou, não era tiro, todo mundo correu em desespero. Segundo moradores, um carro passava bem devagar por essa rua enquanto acontecia uma festa de aniversário. E quando chegou exatamente nesse ponto, três indivíduos que estavam dentro do veículo dispararam tiros contra as pessoas que estavam sentadas aqui. Foi muito rápido mesmo, o carro chegou e começou a atirar. Parecia um filme de guerra. Moradora do bairro, há 22 anos, disse que nunca viu nada igual na região. Estou admirada com isso, nunca, nunca ter visto isso aí. É a primeira vez. E o que foi que a senhora viu daqui da sua casa, que a senhora ouviu? Não deu pra ver nada, simplesmente o barulho, né? Que foi muito tiro. As marcas de sangue ficaram nas calçadas da rua. De acordo com a ocorrência policial, todas as vítimas levaram tiros no pé ou na perna. Ainda não se sabe a motivação do crime.